Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um sistema de contas a pagar e a receber, multi-empresa com banco de dados, então fica tudo integrado, várias empresas você pode trabalhar ao mesmo tempo, você pode trocar e a contas a receber e a pagar, eles vão ficar separadinho e você vai ficar tudo com um banco de dados único, onde você vai poder compartilhar esses dados e trabalhar então em rede e várias pessoas trabalharem ele com a edição, edição de dados, alteração, inclusão de dados, exclusão, emissão de relatórios, todos vão trabalhar com a mesma informação e como eu disse, multi-empresa, então você pode colocar todas as suas empresas aqui nesse sistema único e todos vão ficar organizados aqui, então vou mostrar desde a instalação para você, ao adquirir você vai receber esse arquivo, é bem fácil de instalar, você vai clicar duas vezes sobre ele, vai ter essa pasta, você vai copiar ela aqui, e vai colocar em C2 pontos, tá, endereço C2 pontos, colei aqui e pronto, vai estar assim para você, então esse aqui é o sistema em si e esse aqui é o banco de dados do sistema, banco de dados em access, tá, eu vou dar um botão direito aqui nele, propriedades e daí se tiver aparecendo aqui desbloquear, você marca desbloquear aqui, só isso que tem que fazer, ok, e já vai estar ativo para você, clica duas vezes, ele vai abrir então o teu Excel, o teu Excel, primeira mensagem que ele aparece é essa, banco de dados não foi localizado, então simplesmente você vai dizer onde é que está o banco de dados, que é o que ele está perguntando agora, inclusive como eu disse antes, você pode colocar ele em rede, e daí várias pessoas, basta você botar no local que todos vão conseguir acessar, daí todos vão conseguir trabalhar, então dizer que estivesse em rede agora, bastaria eu vir ali selecionar esse arquivo da base de dados e pronto, então a planilha fica no computador, e daí o banco de dados, você só vai lá, clica em localizar, seleciona a base e pronto, vai estar trabalhando com a informação no local único. Cliquei em fechar aqui, você vai ter então este menu do sistema, então como você pode notar é um sistema, ele é pronto já separadinho do Excel, tá, todos esses dados aqui vão ficar com esses menus de cadastro, onde você tem um menu então principal, onde tem o cadastro de clientes fornecedores, do financeiro, do controle bancário, do fluxo de caixa, informações do sistema, tem ainda relatórios dos cadastros, relatórios financeiros, que a gente vai ver tudo depois, e as configurações, onde você pode, se você quiser limpar as tabelas, né, você pode limpar as tabelas, você vai, primeiro vai perguntar qual é a empresa que você está trabalhando, então quais são as tabelas que você está querendo limpar, se você quiser limpar, zerar elas, aí só marca elas e clica em limpar, que eu não recomendo muito, né, porque você tem que cuidar, mas às vezes você vai precisar, né, o banco de dados você pode localizar e mudar ele aqui, o backup, então este botão aqui faz backup do sistema, então quando eu clico nele, ele automaticamente vai vir aqui, vai dar iniciar, sim, ok, e ele vai mostrar onde foi criado, então o backup vai ser feito na mesma pasta, criou então essa pasta backup, onde você tem uma cópia do banco de dados e uma cópia do sistema, então ele sempre vai colocar com a data e a hora em que foi gerado, e vai ficar tudo organizado aqui, sempre mantendo então uma cópia de segurança para você, vou clicar em fechar ela aqui, e aqui em empresas, você vai ter as empresas que você vai cadastrar, ok, então aqui você pode cadastrar, como eu disse, quantas empresas você quiser, vou clicar em uma aqui para você ver, então aqui você tem, por exemplo, nome da empresa, se é pessoa física ou jurídica, empresa física ou jurídica, como você quiser cadastrar, se quiser, se tem uma conta, se tem contas a pagar e receber da pessoa física ou jurídica, se quer separar elas e precisa, logicamente, então você pode controlar isso por aqui também, tá? Então aqui você vai mudar, e daí automaticamente já muda para CNPJ, inscrição estadual, se for jurídica, física ele vai mudar outros campos, vai aparecer data de nascimento, ele também já traz para você endereço consultando online, vou colocar aqui, 14808-1530, quando eu enter, então ele já vai puxar os dados ali a partir de uma pesquisa online, já vai trazer aqui o logradouro, o bairro, a cidade, tudo para você, o estado, tá? Então os cadastros funcionam assim, como você pode notar, com formulários, dentro do próprio Excel, com botões, tudo personalizado, bonitinho. Vou voltar aqui então, lembrando que essa planilha é totalmente desbloqueada, então o código fonte dela é liberado, tudo mais, então você vai ter ela liberada e nós também damos todo o suporte e garantia de funcionamento. Então você vai cadastrar quantas empresas você quiser aqui, se quiser editá-las, basta dar um duplo clique, altera do jeito que você quiser, claro que vai vir tudo vazio para você, né? E aqui para trocar de empresa qual eu estou logado, basta clicar em trocar empresa. Então eu vou colocar primeiro aqui, você vai ver que o cadastro de clientes vai vir aqui, o cadastro da empresa 1, tá? Eu coloquei, foi colocado empresa 1 aqui, só para você ver que os cadastros são diferentes, empresa 1, código, etc. Vou mudar agora para outra empresa para a gente ver, vou estar lá em configurações, trocar de empresa, empresa 2, agora ele está logado na empresa 2 e ali você tem agora os cadastros da empresa 2, antes tinha 2, agora tem 1 só e dão nota que é outro fornecedor, outro cliente, tá? Então todos os contos a pagar, todos a receber, tudo isso vai ser da empresa que está logado naquele momento. E é isso que ela faz de diferente da outra versão. Então eu vou mudar ela aqui, vou mudar para a empresa 1 que tem mais dados do lei de teste. Planinha 1, então aqui o cadastro de pesquisa de cliente, você vai pesquisar todos eles, os cadastros são parecidos, no formato deles, então você vai colocar aqui a pesquisa que você quiser, pode digitar aqui e filtrar ali embaixo, vou botar, por exemplo, filtrar para ativo e inativo, vou, por exemplo, inativar esse aqui, ó, inativo. E agora eu quero somente os ativos. Cliquei em filtrar, atravesei somente os ativos. Somente os ativos. Então ele vai funcionar desse jeito aqui, mesma coisa com relação ao nome ou código, se quiser. E aqui você tem ainda a classificação, se quer por código, nome, nome fantasia, UF, município ou status. Voltar a ativar, então você pode ativar e desativar clientes e fornecedores aqui. E esse é um cadastro onde você pode cadastrar o cliente e o fornecedor ao mesmo tempo. Então muitas vezes você vai ter um cliente e fornecedor ao mesmo tempo, basta marcar essas duas caixinhas, cliente e fornecedor. Você vai marcar se é pessoa física ou jurídica. E daí, mesma coisa com relação aos campos, mesma coisa com relação ao CEP, basta colocar ali que ele vai retornar, então, consultar a partir de um banco de dados online, de uma consulta online, vai trazer as informações ali, tá? Consulta isso daqui, se eu quiser um novo, basta clicar em novo. Se eu quiser editar, basta clicar em editar, inativar aqui e excluir ele, ele vai clicar aqui e vai excluir, então, ele aqui da nossa lista, da nossa pesquisa. Tudo fica gravado no banco de dados, como eu disse, várias pessoas podem trabalhar e cadastrar, editar e alterar, consultar ao mesmo tempo. Agora vamos ao nosso cadastro financeiro, onde nós temos cadastro centro de custos, então, você vai cadastrar o seu centro de custos, aqui tem um de exemplo, quando você cadastrar ele já vai vir com um numerozinho, daí você vai cadastrar aqui os nomes, né? RH, financeiro, contabilidade, logística, você vai cadastrar o centro de custos. Categorias das contas a pagar, então, você vai cadastrá-las aqui, se é do conto a pagar ou receber, ou de ambos, vai cadastrar aqui, coloca conto se você quiser, subcategorias das contas, mesma situação, você vai cadastrar aqui, se é do conto a pagar ou receber, vai selecionar qual é a categoria principal e a subcategoria dele, vai digitar aqui em cima. Você pode também clicar no maizinho, e já vem aqui cadastrar uma nova categoria, caso seja necessário, sem ter que sair da tela. Aqui você tem ainda formas de pagamento, então, nas formas de pagamento, boleto, cartão, cartão de crédito, de débito, dinheiro, ou pix, ou outros, você pode alterar esses que você já tem, ou criar outros também, que você queira, tá bom? Voltando para cá, nós temos as condições de pagamento, e ela já faz parcelamento para você automaticamente. Vou clicar em editar, veja, essa aqui é mensal 12 vezes, então, vai gerar 12 parcelas, daí a forma de pagamento você vai colocar, ah, se é pix, etc, qual for, e a periodicidade, por exemplo, 12 parcelas mensais, e vai gerar 12 parcelas de um parcelamento para você. Vou criar um novo para você ver. Parcelamento, 10 vezes. Então, eu vou colocar a quantidade de parcelas que vai ter o meu parcelamento, como eu te disse, ele vai gerar as parcelas automaticamente, sem necessidade de eu ter que fazer uma a uma. Vai ser no cheque, por exemplo, e vai ser mensal, então, todo mês, um cheque 10 vezes ali, 10 parcelas, e ele vai pegar a partir do primeiro vencimento. Cliquei em salvar, então, salvei, fechei, pronto, está ali o parcelamento de 10 vezes, ok? Agora, a gente já cadastrou o que a gente precisava, vou fazer um contos a pagar, por exemplo. E aqui no contos a pagar, você tem essa aparência, onde você tem o filtro por ano, por semana, por mês, próximo mês, mês atual, já faz automático, pode filtrar por aqui também, daí você coloca o filtro que você quiser, pode digitar aqui, ou pode digitar ali também, pode selecionar ali. Daí vem aqui, filtra, e ele vai retornar a informação que você tem ali, retornando o total pendente, o total realizado, o total que nós temos. Se eu quiser pagar alguma, basta clicar em baixar, ele vai perguntar se é integral ou parcial, sendo que se eu baixar parcial, ele vai liberar aqui, vai fazer um novo vencimento, então, para o restante, né? Vamos dizer que eu vou pagar a metade, ele já gerou aqui, vai retornar metade para pagar o próximo mês. O integral, ele já vai baixar tudo, então, 250, que é o que eu tenho aqui. Nessa parcela, eu vou selecionar qual é a conta bancária pela qual eu vou pagar, clique em baixar, e pronto. Agora está baixada aquela parcela, está ali, realizado. Então, se eu quiser estornar, eu posso clicar em estornar, ele vai estornar aquela baixa, vai voltar como estava antes, voltou para pendente. E se eu quiser baixar, então, é aqui, integral, qual é a conta bancária, pode criar uma nova por aqui também. Clica em baixar, e pronto, está ali baixada a nossa parcela. Você pode consultá-las pelo status, só o que tem pendente, só o que tem realizado, certo? Então, você vai baixá-las por aqui. Ou pode vir ali também pelo número do documento, número do lançamento, ou pelo fornecedor, pode pesquisar por aqui também. Então, só de um fornecedor, só de outro fornecedor, pode pesquisar e digita eles também, não tem problema nenhum. Tá bom? Muito bem? Então, agora vamos criar um novo aqui. Cria um novo parcelamento, é assim, uma nova parcela, única ou mais. Eu vou selecionar aqui qual é o cliente, o fornecedor, né? Vai botar o nome dele certinho ali. Vou botar, por exemplo, dois mil. Vencimento inicial, seis ou sete, pode ser que tenha uma entrada. Repetir, vai ser um parcelamento, vai ser um parcelamento, então, ele vai dividir esse dois mil em parcelas, ou pode repetir, então, por exemplo, duzentos reais dez vezes, ou dois mil reais parcelado, ele vai dividir, então, esse dois mil. Condição de pagamento, vou botar parcelamento dez vezes, vai pegar esse valor e vai dividir em dez vezes mensais. Categoria, que eu tenho, subcategoria da minha conta, centro de custos, por exemplo, podia ser contabilidade, RH, financeira, etc. E esse aqui não precisa preencher, tá? Quanto bancário, você pode preencher no momento do pagamento. Vou clicar em salvar, então, ele vai gerar dez parcelas a partir de seis do sete para esse documento aqui que eu tenho, tá? Cliquei em salvar, descrição, tem que preencher, por exemplo, geladeira, comprei uma geladeira, geladeira nova, cliquei em salvar, pronto, registro salvo com êxito, fechar, e agora ele trouxe. Eu peguei o número do documento ali para a gente pesquisar, e agora ele está mostrando aqui as parcelas que foram geradas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Todas as parcelas geradas automaticamente utilizando, então, aquele sequencial que a gente tinha lá, tá? Então, todas as parcelas geradas com um único clique de uma forma super prática, super fácil, e como eu te disse, para você baixar, basta vir aqui, preencher, seleciona qual é a conta bancária, baixei, pronto, está ali a nossa informação baixada, tá bom? Realizada ali. Ótimo, agora vamos, o contos a receber é a mesma coisa, tudo funciona da mesma forma, tá? Então, do contos a pagar e receber é muito parecido, basta clicar aqui em editar, inserir os dados ali, você vai mostrar onde você vai receber essas informações, quando for recebido você vai clicar em baixar, vai baixar as informações ali, integral, parcial, vai colocar quando foi feito, como foi feito esse pagamento, né, esse recebimento, vou clicar em baixar, e pronto, vai dar um ok, e pronto, foi feito ali, realizado, então, a baixa, ok? Voltando aqui, nós temos o cadastro de bancos, então, todos os bancos são aqui, você pode cadastrar também outro, se você tiver outro tipo de conta, não tem importância, está aqui o nome dos bancos, cadastro de operações, aqui você vai cadastrar operações, por exemplo, cartão de crédito, cheque compensado, operações bancárias, tá, cheque de crédito ou de débito, tem várias aqui que são preenchidas, que você já vai ter preenchidas aqui, padrão, cadastro de contas, então, todas as contas que você vai ter, contas bancárias, você vai ter, ou outras, caixa ou conta bancária, caixa não é conta bancária, então, você vai criá-los por aqui, se ela é caixa ou aplicação, cobrança, corrente ou outras, poupança, se for conta bancária, você vai clicar aqui, selecionar qual é o banco, agência, conta, data de abertura, limite, saldo inicial, está ativo ou não, voltar para cá, transferências entre contas, então, tendo várias contas, você vai querer, então, transferir muitas vezes o valor entre uma e outra conta, basta você vir aqui, selecionar qual é a conta de origem, que é de destino, ele já faz aqui o histórico, olha, transferência bancária, entre uma conta e outra, vai colocar qual é o valor, clica em transferir, e ele vai gerar, então, esse lançamento também no banco, os lançamentos bancários, você vai ver por aqui, você pode clicar qual é a conta, e vai ver, então, quais são os lançamentos que você tem, você pode também, criar novos aqui, tá, pode fazer por aqui, por outros lançamentos, você pode fazer por aqui, crédito ou débito histórico do lançamento, qual é o tipo da operação que você teve, inserir e colocar o valor aqui, e pode colocar ele por aqui também, tá, vou botar aqui por exemplo, salvar registro sim, registro salvo com êxito, então ele vai ter essas informações por aqui também, puxando a partir daquele período que você quer por ali também, tá, ele já vai gerando ali, aqui você tem também essas movimentações, já vai ficar aparecendo tudo aqui descritivo, para cada um das contas, de uma forma bem fácil, e você pode também editar essas informações, bastando dar um duplo clique, ele vai aparecer aqui, e daí você altera a informação, e coloca a informação que você quiser também, com relação a movimentação da sua conta corrente, vai te mostrar o total de crédito, débito, e o saldo da conta. Fechando aqui, então as movimentações todas, que você tem controle bancário, do financeiro, quando você vai pagar e receber, tudo de uma forma bem fácil, e agora vamos aos relatórios. Então, demonstrativo de fluxo de caixa, e a realizar, realizado, qual é o ano, ele vai clicar e vai mostrar para você, quanto que eu tenho para cada um dos meses, do a realizar, do a receita, por exemplo, e da despesa, separado ali por fornecedor. Você tem também, clicar em atualizar, você pode mudar para realizado, ou só realizar, como você quiser, ele já vai filtrar para você ali, também mostrar os meses ali para você. Todos os relatórios estão prontos para impressão, basta clicar em imprimir, ele já vai aparecer no formato para você, aí você pode salvar em PDF, exportar como você quiser, pode também copiar isso aqui, colar em outra planilha, sem problema nenhum. Além disso, você tem um relatório, opa, você tem um outro demonstrativo de fluxo de caixa diário, onde você tem uma realizar e realizado, ele vai mostrar então por dia, quanto você tem de receita e despesa, para aquele determinado mês, mostrando aqui de uma forma bem fácil, essas informações ali, por dia, mostrando ali se tiver algum valor negativo, em algum dia. Ok? Relatório de cadastro, você tem a lista total de clientes, lista de fornecedores, lista de categorias, lista de subcategorias, lista de centro de custo, tudo de uma forma bem fácil, como eu disse antes, tudo prontinho para impressão. Aqui em relatórios financeiros, você vai ter todos esses relatórios aqui, lista das contas correntes, então todas as contas correntes cadastradas, informações que você precisa normalmente, lista o relatório de lançamentos bancários, você vai selecionar qual é a conta e o período, clica em listar, ele vai mostrar todo o relatório para você, total de crédito, total de débito, o saldo da sua conta, quanto que eu tive as movimentações todas, pode também copiar essa informação se você quiser, e colocar em outra planilha, não tem importância, e daí você pode fazer o que você quiser com ela também, tá? Aqui, só puxar ali, puxar as informações, fazer tabela dinâmica, relatório, gráficos, o que você quiser com eles também. Lançamentos bancários, relatório de pagamentos por período, então data de vencimento ou data de pagamento, e se está pendente ou realizado, vai mostrar tudo que você tem a pagar, por exemplo, em um determinado período, está aqui o nosso relatório, então de tudo que tem a pagar em determinado período, quem foi, qual é o fornecedor, etc., quanto que eu tenho pendente, realizado ou geral, tá? Então você pode selecionar ele por aqui, ou se você não selecionar o status, ele vai aparecer o total realizado. Por fornecedor, então você pode selecionar qual é o fornecedor aqui, e ele vai retornar também somente de um determinado fornecedor, então só de um determinado fornecedor, pagamento por categoria, então só de uma determinada categoria, por exemplo, você tem por subcategoria, então selecionar uma determinada subcategoria, só daquela subcategoria no caso, por centro de custos, então tudo, por exemplo, que é do financeiro, tudo que é do contábil, tudo que é da RH, pode puxar por ali, tudo que é da logística, receber por período, então tudo que eu tenho para receber, por data de vencimento ou data de recebimento realizado ou pendente, então você pode ver aqui, tudo que está pendente de receber os valores, e as mesmas coisas você tem por aqui, receber por cliente, então você vai selecionar tudo que eu tenho para receber de um determinado cliente, receber por categoria, ali por categoria, por subcategoria, e aqui receber por centro de custo, então por centro de custo, todos eles, como eu disse, você pode simplesmente clicar aqui em imprimir, e já vai ter o formato, certinho para impressão, pode também copiar as informações e colar para outra planilha, sem problema nenhum, basta copiar aqui e colar em outra planilha, e aqui você tem indo o demonstrativo anual, onde você vai marcar, se eu quero ver o conto a pagar, ou o conto a receber, se eu quero ver o realizar ou o realizado, o ano que eu pretendo, se eu quero agrupar por cliente, categoria ou centro de custo, cliquei aqui, ele vai mostrar quanto que eu tenho para receber por mês, ou pagar por mês, para cada um deles, demonstrativo anual, por exemplo, contos a receber, eu quero por categoria, então você vai ter aqui por categoria, tudo que eu tenho para receber, ou se eu quiser, pode ser também da mesma forma, por cliente fornecedor, tudo que eu tenho para receber, então, está ali tudo que tem a realizar, também prontinho, daí claro, quando você tiver vários clientes, esse aqui vai ficar, tudo separadinho aqui embaixo, tudo que eu tenho por cliente, perfeito? Bom, então eram esses relatórios, é isso que eu tinha para mostrar para você, com relação ao sistema, como você pode notar, é um sistema fácil de você operar, muito prático, e também, como eu te disse, ele permite, então, que você trabalhe com banco de dados em rede, então você pode colocar o banco de dados em rede, e trabalhar com vários computadores ao mesmo tempo, incluindo, inserindo, alterando, excluindo informações, tá? O código fonte é desbloqueado, então, tudo que você tem aqui de código fonte, você pode bloquear, logicamente, mas está tudo desbloqueado também, para se você quiser fazer uma manutenção ou estudo, tá? Também damos toda a garantia, todo o suporte, caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato sempre que necessário, nós auxiliamos também, emitimos nota fiscal para todas as compras, e também damos garantia de sete dias, caso tenha qualquer problema, não gostou, não se adaptou, só entre em contato, que a gente cancela também a sua compra, então, você não tem nada a perder, só tem a ganhar, é uma ferramenta extremamente útil, o pagamento é uma vez só, não tem mensalidade, não tem nada, você vai pagar apenas uma vez, vai utilizar ele sempre, tá bom? Você vai com um ano de download, e atualizações, mas depois desse um ano, vai continuar funcionando normalmente, o que você baixou no seu computador, tá bom? Então, é isso, lembrando mais uma vez, que ela é multi-empresa, então, multi-empresa com banco, vai poder trabalhar com quantas empresas você quiser, ou até, se você quiser, separar suas contas, pessoa física e jurídica, você vai conseguir nessa aplicação. O link está aqui embaixo na descrição, o envio é automático, no momento que é feito o pagamento, pode pagar com pix, cartão, boleto, o envio é automático para você, como eu disse, emitimos nota fiscal, e damos todo o suporte, ok? Então, é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato pelos canais de atendimento ali, pelo WhatsApp, e-mail ou chat da loja. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu, e até o próximo.